Tá, na live de ontem, pra quem não viu o que a gente fez, a gente passou o carrinho aqui em Averlande, pegamos o território deles, pegamos alguns totens aí, deu pra pegar umas unidades novas aqui com o Alec Harkon, graças aos totens, e essa aqui também a gente pegou mais uma das unidades do mod aí, que são as donzelas lamianas, uma unidade de antifantaria aí, tá com a nossa vampira da lâmia, e no momento a gente tá em guerra com Averlande só, que só tá com o povo Adel. Então não tá muito difícil a nossa situação, vou colocar guarnição aqui, coisa de renda, obviamente, e aqui temos dois marcos, isso aqui é um level altíssimo, põe crescimento então, pra gente melhorar logo. Quantos exércitos os hobbits tem? É só dois, pela metade, só que eles tem dois homens árvores, essa guarda santa baixíssima, tem amiguinhos? Nem amiguinhos. Ok, vamos separar aqui as cavalarias. Como os reforços deles vão vir dali Eu acho que eles vão estar Principalmente aqui, vamos testar Vocês aqui Não, eles estão do outro lado Mas eles vão pra lá É, o nosso dragãozinho bonito zumbi aí, né Que a gente adquiriu agora Lindo, maravilhoso aí Mas é que tem escorpião no bolso Que? Como assim? E pra quem não conhece a facção dos Dos raflings do Warhammer aqui, né Eles tem umas unidades de árvore Que eles podem recrutar E aqui são os pequenos Um pouquinho menor que os anões Os baixinhos Se não me engano o senhor lendário deles É esse cara aqui Se eu não estou enganando É esse cara aqui mesmo Vamos lá, chutar ele Não precisa esperar ninguém A Gnomo não Porque o Gnomo é ainda menor que o Raffling As árvores da coloração é a mesma Da Javelorn Até aí nem uma surpresa Hum, tem uns arqueiros aqui, hein Vem cá, Rafflings Você pode brigar com os arboros Se consegue Péssima ideia Quer cruzar esse rio aí, bicho Até com o Antigrande brigando A gente não vai ter problema nenhum Não, deixa eles fugir não Senão eu vou ter que atacar de novo Como que escapou, velho Doze cavalaria Como que escapou, velho Doze cavalaria Doze cavalaria Qual a vantagem daquela carruagem Que tem um caixão se mexendo É a carruagem negra, você diz? Tá, a vantagem dela é que quando ela está lutando Ela tem uma, acho que é duas skills dela Eu não esqueci da outra Mas uma delas dá Acho que é cinquenta por cento de resistência global E aumenta o dano dela Então tipo, ela é uma unidade de Antifantaria Que dá muito dano Na linha de frente Então ela é uma coisa essencial De você colocar no seu exército Não é essencial, né Mas mecanismo mortes ou carruagem negra É tipo, um ou outro Vai ficar muito bom Pois é Caraca, os bichinhos ali arregaçou a minha carruagem Vai pegar ali aquele carinha aqui Tá todo malandreus me atacando aí Você pode brigar com a árvore Você é ante grande Você com essa árvore aqui Tá, ela tem investida muito alta também Se eu não me engano a outra skill dela dá uma investida Deixa eu cuidar aqui, meu Por que você desistiu de vir pra cima? Sim, isso aqui vai ser postado no canal depois Sai daí Pegasus Tem muita gente vindo aí Eu vou uma esfera Vem pra cá também Esqueci de mandar você Acho que morreu Tem que ajudar aqui na árvore Eu vou de eu Vá para eles! Louros dançam! Vá para eles! Vá para eles! Dê-los a morte! Nosso tempo está agora! Não, 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 não! Nós nos assustamos! Van Hels, dança macabre! Van Hels, dança macabre! O tempo chegou! Acelerar enquanto a galera mata as árvores! Esse aqui não vai dar para matar no inferno! Espero que ele esteja dentro da cidade! O exército dentro da cidade tinha dois heróis junto com o senhor do exército! Essa árvore aqui já foi! Aqui a árvore, herói, outro herói! Outra árvore aqui acho que já foi também! Espero que eu tenha matado todo mundo! Matar esse herói só para garantir! Vai que é um que estava do lado de fora! Esse senhor aqui eu sei que não é porque eu ataquei a cidade! Então esse aqui é o que estava dentro da cidade! Mas esse aqui eu não tenho certeza não! As unidades dos elfos de projete no tier com dano perfurante é muito quebrada! É a força que eles têm, né? O primeiro arqueiro deles já tem dano perfurante! Nice! Beleza! Vamos ocupar aqui! Espada do signo dourado! Essa espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter! O velador de tomos já li! O multi já era! O último conto! Derrotou Glybfoot e Volspanker! Ah, isso... There was no Quirgin Mark... Isso não foi uma... Espera! There was no Quirgin Mark... Não teve nenhuma individualidade boa, história absurda ou uma língua de mel de comentário para salvar Glybfoot dessa vez! Isso é o fim de sua grande história, já que ele é pequeno! Velocidade mais 10% para todas as unidades! Renda gerada por todas as construções e mais 10% na província local! Ui! Opa! Gostei! Vamos colocar uma guarnição aqui agora! Grande figura! Piada baixa! Como diria Rorschach! Ou é golpe baixa, não lembro o que ele falou! Pode colocar aqui! Continuar bufando meus hostes de espíritos aí! Vamos colocar para dar crescimento e corrupção ali! Minha sangue não é corrupção! Tudo morre! Tudo morre! Não! Não! Estes com as ruins adiacentes como falei! A gente precisa disso! Vamos voltar aqui para a num também, que provavelmente a gente vai atacar o império! Já! A escuridão vem. A escuridão vem. Eu estou derrotado. Por talabecland. Se o Vlad não pegar Dreyquim Hoth ele é wipeado. Qual o tempo Hoth meu? Ele quase não se expande. Ahn... Aqui é Stengart. Já estou com um negócio de renda que a gente pode colocar aqui. Ahn... Acho que vou colocar mais um negócio aqui de... Aumentar o desgaste dos inimigos e reduzir o custo de animação. Se bem que aqui não tem nenhum totem, então não compensaria muito Aqui em Migdal Até que é ok Se bem que eu já fiz aqui embaixo também Eu não sei, eu vou guardar esse dinheiro Não vou recrutar ninguém agora Pra poder construir o negócio que falta Que era... Deu o branco que eu queria construir, calma Ah sim, o level 3 disso aqui Pra liberar o recrutamento Dos cavaleiros sangrentos desmontados Pro exército do Wallach Aí a gente vai pra cima do império Tem algum senhor que eu posso dar nome? Temos o... Da linhagem de... Dragão de sangue, temos a Lamiana E temos o... Da linhagem von Karsten Sim, então ele começa sem cab... Não bagulho nenhum, eu concordo Ele pelo menos tinha que começar em Temporhof ali Que é a cidade da província dele Ao invés de começar em Chivarce Raffen ali Pelo menos isso Pra dar uma chance pro cara Eu não vou atacar o Manfred agora Porque por enquanto o meu problema é o império E os amiguinhos dele Mas no futuro com certeza dá careiro Força antinatural Como pode um homem sem cérebro manejar uma arma decentemente? Ele consegue, com ajuda super natural Eita, aqui tá cheio de gente aqui Espero que me dê um totem muito bom A essa galera toda Opa, cidade que sou amizada Assim que eu gosto Ah, esse mapa que é muito legal Eu já defendi umas batalhas aqui É muito legal esse mapa Tá, tá vindo um reforço deles aqui Que a gente já vai receber eles calorosamente Como eles merecem E a minha infantaria vai indo pra cidade Os grandes Spooky Boys Nome da Lamiana Chaltir Bloodfallen É, pena que ela não é vermelha, né Na campanha de Mussilon Tem uma variação das Lamiana Que é a roupa vermelha É muito legal O modelo Mas eu coloco sim Pra deixar E os cara deixou uns arqueiros aqui Nossa, tem morteiro também Vamos pegar ali o General do Império E aí Death Wind Pizza aí sim, exatamente Death Wind Pizza, meu garoto Sábado pode, né Tá permitido, eu acho Van Hels Tans Macabre Van Hels Tans Macabre Sai da frente Churrasco? Pode ser também Normalmente é o que faz de dia aqui Mas a noite é válido também Mano, adorei a espada Dessas unidades aqui É muito legal Para de marretar o cara aí Mano, vacilo Corram por suas vidas Corram por suas vidas Aí você jogou ele pra linha Eu preciso pegar aquele morteiro ali Dá pra pegar Vamos dar a volta aqui E vamos levar o nosso dragãozinho juntos Se quem tirar o morteiro a gente vai pra cima ali com a infantaria 5, 4, 3, 2, 0 Então falta um nome só pro Von Karsten agora Pra linhagem Von Karsten O Necrarka já virou o Michel Temer Que tinha pedido ontem Ok, vamos lá pegar o morteiro deles É, o Michel Temer, cara O grande vampiro de Brasília Com todo respeito Acha ele mó legal Baforada suprema From Hell Vamos pegar esses pingardeiros aqui Tô mandando meu Vansfera subir aqui pra dar um oi também Vansfera já chegou chegando Vansfera já chegou chegando Plow Morteiro neutralizado Que armadilha Muitos homens, lutem por nosso direito de viver! Boa noite! Muitos homens! Muitos homens, lutem! Não tem nome por enquanto. Vou fazer um negócio para tirar a armadura do cara. Está chegando a nossa fantaria MVP ali. Muitos homens, lutem! Muitos homens, lutem! Muitos homens, lutem! Muitos homens, lutem! Tentando oração! Tentando oração do rapido. Stagiamos! Muitos homens, travamos! Muitos homens, lutem! Abre o templo do pé, chagarrão. Dois homens, lutem! Muitos homens em residente. Muitos homens, lutem! Eita, Capetão. Capetão do Império. Eu lembro a primeira vez que eu vim defendendo esse mapa aqui, que eu fechei bonitinha essa entrada aqui. Fechei bonitinha essa entrada aqui, aí eu não tinha visto que tinha uma rampa que dava pra subir aqui. Eu achei que era só visual. Mas, cara, tudo vindo por aqui. Foi foda. Então, o centro é nosso. E a horda de mortos vivos continua avançando. Sai da frente, satanás! Tá, cavalarias aí pra cá. Não perseguiu mais o que a gente conseguiu, que tá do lado de fora da cidade. E sobe a música, que eu adoro essa música. Ah. Deu vitória. Quando dá vitória, a música toca. Estou triste. Já tem um mago da luz ali. Da luz? Não, de fogo. Tem que acabar com ele, velho. E aí pra cá. Mano. Nossa, velho. Eu dormi no ponto, mano. Eu perdi meus pegasos, velho. Nem tinha visto, cara. Nem sei pra que eles morreram. Ah, faz parte. Dormi no ponto geral, velho. Tava dando falta de alguém aqui, velho. Vão! 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 Sim! Tão muita morte! Tão muita morte! Caralho, acertou o topo da toa aí, parceiro. Sério! Vão! Vão! Esquece esse mago ai e já não vai dar para perseguir não. Vou dar uma mina acelerada aqui. Você pega essa galera aqui, pega esses, porque esse aqui vieram do exército que está do lado de fora se eu não estou enganado. Tá todo mundo em 1, aqui tem 4, pode acelerar ao máximo agora. A ossos de espíritos já pegou outro grupo ali, que eles são bem rápidos também, ajuda bastante. Ficou com inveja de mim que sou o rei de reparar só no final? Normal. Eu fico dando esse zoom na batalha para ver a coisa acontecendo, mas daqui a pouco eu vejo perdidas as unidades e nem sequer sabia que elas existiam. Ok, está ótimo. Ok, 4 mil de pilhagem? Hummm. Aqui tem um marco interessante. Eu estou vendo também que tem aqui um totem. Eu acho que eu vou só ocupar, velho, eu vou só ocupar. Eu quero esse totem aqui e o marco. Sobe daqui, Helma. Exime agressor. Superioridade de comando e astúcias são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 4 para atacar. Missão da hora de liderança mais 50%, ataque corpo a corpo mais 4. Os diabos de Schwarzhafen, vanspíritos, não são mais vampiros, mas lutam com a mesma selvageria insana. Carrasco. Corte a cabeça do inimigo e cor morrerá, assim são os exércitos e seus líderes. Ele executou os prisioneiros após a batalha várias vezes. O que você quer? O que você quer? Coloca aqui. Então o marco que eu falei aqui é muito bom. Quer dizer, deveria ter um marco aqui, mas talvez seja só do Vlad. Ok, não tem problema. Tira esse aqui. Munho assombrado é bom para dar renda. Também dá ordem pública. Tira esse aqui para não ficar guarnição. É só do Vlad mesmo, né? Bateu a dúvida aqui. Bom, então esse carinha aqui deram o nome de Vlad. O empalador. Esse aqui virou... Eduard Kellen Von Karstein. Essa aqui virou a Schaltier Bloodfallen. Não tem problema. Aí temos o Michel Temer, que já está nomeado. E beleza. Então vamos colocar aqui esse para reduzir a manutenção de zumbis agora. Eduard do Crepúsculo, exatamente. Melhor vampiro. Quem disser que não é puro clubismo. Hum, um pacto será colocado. Ele vai fazer o que na batalha? Virar um holofote? Sim, exato. Essa é a estratégia. Isso aqui vai reduzir a manutenção de guarda da tumba, né? Tá, vamos melhorar aqui para o level 3. Ah, se bem que não. Calma. Eu falei que ia juntar dinheiro para construir isso aqui. Preciso de 6 mil. Quem me arranja 600? Que é o que eu preciso. Esta noite, você é o que frio como Gulev. Você está fora deles. Eu acho que eu sou plenômodo. Vocês também, viu? Dá para fazer paz com a Everland agora que eles estão sem cidade. Ah, não dá não. Eu sou obrigado a terminar de matá-los. Bom, essa galera é do Dízimo. Vou colocar para a Shaltyr, já que ela está com o negócio de invocar zumbi. Vamos, os Espíritos. Provavelmente eu coloco para algum exército que use mais monstros. Tipo os Strigoi. Já que não deu para pegar o dinheiro que eu queria, então gasta aqui mesmo. O Fortune precisa melhorar agora. Está de boa. O Necromancer não tem nome. Esse aqui. Não tem nome. Está no exército do Vlad Empalador. Caso queira fazer alguma ligação. Acho que os lobinhos para o Michel Temer. Vou colocar o... Não, se bem que não. Vai gastar renda aí. Não precisa disso agora. Aqui que está bom o negócio. Olha o tanto de coisa que está vindo aqui agora. Só que eu preciso aumentar minha renda aí. Pegando ouro. Adoro ouro. Tá, vamos recrutar mais gente para o Michel Temer. Para soltar os monstrinhos dele depois. Acho que vou colocar o lobo para ele mesmo. Se bem que não. Lobo, carne e sal. As unidades mais bestiais. É mais legal deixar para o Strigoi. Vamos de... Eu não sei. Estou na dúvida. Põe mais ceifador, foda-se. Ih, o Pegasus está vivo, mano. De alguma forma ele saiu vivo. Zang sabe quem é a Lucard? Sei. Zang consona o necromancer? Tá legal, né? O que você quer? Zang. Bom, só eu ia fazer isso aqui com um senhor de exército, mas tudo bem, deixa aí o herói. Ok, vamos passar o turno aí. Coloca o nome de um dos cavaleiros de sangue, de cavaleiros carmesim. Ok. Carro de vereador passar nessa hora, mano. Vai dormir, gente. Espero que eu não perca os Pegas na resolução automática, né? Para eles, né? Eu vou resolver. Caso os Pegasus morram, a gente... Luta. Ah, se bem que se morrer também dá. Se eu reanimo outro depois de 2 segundos. Saber que ia morrer. Esse jogo não me engana nunca. A Verlander já era. Se bem que parece que está com 20 aqui ainda. Mas tem uma coisa que eu não gostei da campanha do Fantasminhas. É dizer que você não pode declarar guerra e depender do Noctilus para isso. Você pode declarar guerra nele, eu acho. Aí você quebra a vassalagem. Mas é legal. É uma perspectiva diferente de campanha. Tem uma campanha no Atila, que é dos... Lame Kid, se não me engano. Não lembro o nome exato. Que você começa com o vassalo do Império Sassanidio. E aí chega um ponto da campanha que você está tão forte que você pode declarar guerra no Império Sassanidio e quebrar a vassalagem. E é bem legal isso. Construtor. Construiu sobre os ossos e o resto dos seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções. Ok. Vórtice volátil. Shall tear the blood falling. A grande égide oscila em seu próprio eixo e fraqueja por um instante. Antes que possa recuperar os ventos da magia, derramo como um turbilhão sobre seu exército, aumentando imensamente a reserva dos ventos de magia, mas aumentando a chance de erro das magias. Vou colocar aqui instigação mágica. Após um grito arcano, todos ao seu redor se agrupam para voltar à batalha. O que é isso? 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 A corrupção está subindo bastante. Está saída. Tem muito totem aqui em cima. Aqui está cheio de coisa. Já vi que tem mais uma hosta de espírito ali. Eu quero no lugar desse esqueleto aqui. Who deseja os roxos? Não é isso. para a gente ver se a gente acha aí um outro calamiena, se caso liberou para o seu exército. É, tem, beleza. Só precisa vir o dinheiro do próximo turno, o dinheiro está sendo problema sempre. O que foi a cena da Shao Tear se defendendo com uma unha? Segundo, contra o maior espadachim? Sim, mano, até Overlord é um anime incrível. Todos os personagens são legais. É uma coisa meio difícil para mim, gostar de todos os personagens. Caraca, o Kazurak está muito louco, gente. O Kazurak no meio de até o Loren com um exército foi atacar quatro exércitos. Tudo bem que eu acho que ele tentou pegar a emboscada ali, mas loucaço. Formar bens de sangue é bem simples, quando você tem uma embank de força focada em assassinar. Sim, é verdade. Valmir Galser, posso te ajudar em alguma coisa? Eu tenho que fazer um negócio aqui para tirar o movimento dos caras. Ei, Breno, boa noite. O Império liberou o Kurt Helborg. Quando pegar o level 3 ali na cidade, eu faço isso. O Império continua sem alianças, mas ele está com bastante gente. Outra galambiana. Vamos colar em um aqui agora. Minha direção de sangue. Minha direção de sangue. Minha direção de sangue. A escuridão vem. É noite. Vem para cá você, Vlad. Que moeda é essa que os contos vampiros usam? É magia negra. Acho que eu tenho infantaria para pegar aqui. Vamos tirar aqui então um piqueiro. Vamos pegar outro desse aqui de alabarda. Já que eu tenho a manutenção dele reduzida. Vamos pegar uma carruagem negra no lugar de um... Carreta de cadáveres. Porque ela não é tão boa. Então as skills que eu estava falando da carruagem negra são essas aqui. Ela tem essa aqui que fica constantemente dando... Investida e velocidade investida para ela. Aí tem essa outra aqui que dá dano de fogo para ela e 50% de dano perfurante da arma. E tem essa aqui que dá 44% de resistência de dano e o atributo caminhante. Enquanto ela estiver brincando corpo a corpo. Porque ela ignora todas as penalidades de terreno. Então ela é muito boa. Você larga isso aqui numa unidade mais ou menos de infantaria e ela limpa, velho. Pronto. Traga-me flecha para craft. Traga-me flecha para craft. O que você quer? Mano, aqui está me dando renda. 300. Eu queria muito estabilizar essa parada aqui. Estabilidade menos 2. Corrupção vai ficar em 66. Vai demorar um pouco. Mas se começar a esperar a corrupção aqui vai ser mais rápido. Tá, vamos ir para o império mano. Acho que eu não perco essa cidade aqui não. Entra-me. Entra-me. Outdoor vai dar um dinheiro bom. Agora! Agora! Eu só queria vir aqui e animar mais uma loja de espírito no lugar de esqueleto. Antes da gente foi para lá. E... Eu ainda não consegui juntar os 6 mil que eu preciso aqui. No caso agora é 5 mil e 800. Porque... Vamos lá de reduzir um pouco o custo de construção. Eu preciso pilhar mais povoado. Eu não tenho o costume de pilhar mano. Enfim. Passemos. Eu acho que vou tirar o Michel Temer de cara aqui. E mandar ele lá para... Para o Mut. Entra aqui com os vampiros e vans pirata. Qual é o mais legal? Cara! Os dois são muito divertidos. Mas os piratas realmente tem a... O charme de ser piratas e vampiros né. Piratas tem o gordo. Sabe quem também tem o gordo agora na... No jogo? Na facção de Nurgle. Que tem o herói daquele... Sabe aquele herói do Vermintide que fica casta na magia? Um cara gordão? Então... É um dos heróis dessa facção de Nurgle. Então... Laços de carne. Abençoados sejam os laços estreitos. Pois eles durarão para sempre. Em breve eu vou ser todo poderoso. Pode colocar aqui... Magia para o Michel Temer. Que ele é um sábio. De magias. A escuridão vem. O que mais a gente pode colocar aí? A guarda da tumba... Só tem uma de cada aqui né. Hum... Poderia pegar mais da antigrande. Não seria ruim. Tem que aproveitar bastante essa manutenção reduzida que eu tenho dela. Nossa... Mecanismo morte 500 de manutenção. Tá... Prego... Hum... 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 Bom... Não vai dar para pegar um mecanismo morte. Com certeza não. Tira esse cara daqui. Pega mais um desse. Morte grande é interessante para brigar com o Império. Tira esse aqui. Pega... Hum... A guarda da tumba... Aqui de linha de frente. De escudo. Tá... Aí agora você vai vindo para a Nun. O que você quer? Michel Temer. Bem-vindo para cá. Obrigado por responder Michel Temer quando eu te chamei. Menos um. Mas a corrupção está subindo ainda. Então... O botfack vai estabilizar. E o Wallach você pode vir até aqui e pegar a host de espírito que falta. A host de espírito. Aí. Tá... Agora é lutar para pegar esse dinheiro que falta aí para você poder recrutar seus cavaleiros sangrentos. Morre o cabelo. Morre o cabelo. Orre o cabelo. Vamos com isso aqui mesmo. Sem problema. Aqui esta noite. Tudo morre. Tudo morre. Está aqui em Steingart. Vamos fazer esse kit de crescimento para liberar mais espaço para o necromancer. Para a gente conseguir fazer o exército dos inscritos antes que a campanha dê ruim né. Porque sempre que eu faço dá ruim Treinador, não nos permita descansar Mente vazia, oficina do diabo Passou vários turnos em atitude de marcha Alcança de movimento e visão mais 3% Mas aí como você mata um senhor que tem quase 97% de essência magia Cara, quando eu peguei na campanha do Henrique lá 120% de essência de fogo, ele ainda tomava dano de fogo Tipo, não deixa imune 100% O Phasmophobia eu vou jogar depois do jogo dos macacos provavelmente Na real acho que depois do Warhammer vai ser... Eu não sei Aparentemente o povo já tá livre pra jogar Mas como eu acabei de começar a jogar Warhammer, eu não vou jogar agora Tá, Vlad Tá na hora O que? A gente tem acordo na agressão? Eu vou quebrar essa cor Não vou quebrar na hora, cancela aí Não sabia que tinha acordo com isso Expandre as portas de Silvânia Expandre as portas de Silvânia O que? Acausar? Sim Quem deseja o reino de rosto? O que você quer? Acausar? Acausar? O que você quer quebrar na agressão? O que? O que? Pronto! A escuridão vem! O guarda da tumba não porque eu quero pegar aqueles outros cavaleiros Aqui onde você está, Michel Temer, é Grunburgo? Não, é Piteldorf mesmo Piteldorf tem algum totem que ele não está mostrando Que me deixa recrutar meus Pegasus de volta, interessante Tira esse aqui Seria muito bom liberar outro cavaleiro desse aqui Tem aqui? Eu lembro que eu tinha visto, eu acho Aqui Vai ficar dois anti-fataria, dois anti-grandes E basicamente é isso E basicamente é isso Agora é forçar o Império a atacar a gente E aparentemente quem está carente que é os Entes Fronteiriços Que a gente vai ter que ficar de olho Estou pronto Deliverá-lo para mim Eu fico Esta noite Esta noite Esta noite O Balegar também Acho que vou atacar o Balegar Ele só tem uma cidade Ele perdeu a Caricizer Para o Kazrak E ele que falta para fechar a minha província Aqui na montanha do Forte Sangrento Eu vou matar ele Ah, e falando nele Ele já veio até mim Obrigado Balegar Para facilitar o meu caminho De ir até você Vindo até mim Que senhores dão resistência física? Sei lá bicho Eu não decorei o negócio de todo mundo não Eu acho que o único que eu lembro é o Thoric Ferrocelia Que dá 5% de resistência magia E resistência física se não me engano É física ou é global? Não sei Inimigo interno Um dos seus espiões que transita entre as cortes dos mortais Parece estar se esquivando da tarefa que foi designada O coração dele ainda bate Mas ansia pelo beijo vermelho Uma visitinha ele é lembrado a quem ele serve Ah, põe esse aqui também Vem até aqui Vocês não vão para a gente eu acho Para brigar com Balegar né Ele tem os fantasmas O que? Vigor Mortífero Talvez esse aqui ainda tenha mais vontade de viver Agora com o Cadáver Do que quando tinha quando era vivo Então é útil É útil Vamos atacar com... Com Vlad em Palador E a gente deixa... Ih, eles recuperaram o Carcaiser Aí pode ser um problema Jurava que vocês tinham perdido essa porra Mas era de 20 provavelmente Ok, isso vai ser um problema Ok, isso vai ser um problema O que você quer? Dentro das sombras É difícil ir naquela ali Mas enfim, ataca ele aí Mas enfim, ataca ele aí Pode controlar a Chaltyr aí de jogo Eu vou controlar o Vlad E vamos embora Aproveitar que ele está em marcha Para matar todo mundo Tá, vamos colocar os anões aqui na frente E esperar a Chaltyr Blood Fallen Com sua horda Eu vou jogar Ouro da Krita pode ficar aqui Ouro da Krita pode ficar aqui A Carruagem aqui também Essa risada é maravilhosa Vamos lá, a Chaltyr Vamos lá, a Chaltyr Vamos lá, a Chaltyr Vamos lá, a Chaltyr Eles ficam imunes Eles ficam? Sei lá Pergunta muito específica O bonde das Lamianas O bonde das Lamianas Eles não tinham artilharia Então sem pressa Vamos aguardar a Chaltyr aí E nem arqueiro aparentemente Só marteladores De preocupante E em Karakiazor? Ah não, o que eu acho que ele começa Então tudo bem Formação deveras peculiar de Chaltyr Blood Fallen Aguardemos Só lembrando você Chaltyr Que quem está atacando é a gente, tá? Mas sem pressa Leva o seu tempo aí, mano Chaltyr Chaltyr Chaltyr? Vai ficar parado aí? Sabe que a gente está atacando, né? Ah ok, eu resolvo essa briga sozinha Obrigado por nada Agora eu estou indo para cima Agora eu estou indo para cima Agora eu estou indo para cima A Cidade da Foice O morcego aqui atrás Não tem arqueiro além do herói deles Ataca! É, deve ser isso mesmo. Ih, esse tem sim, a patrullera. A patrullera tem spray tar, estava escondido. Imagina, ela não tem dano de magia, então vai ser um pouquinho difícil de matar aí os chateauneus do exército dele. Tome! Ok, os anões estão chegando aí na linha de frente. O banqueamento já vai começar também. Acho que o Belegard está aqui brigando com vocês, não. Então pode continuar aí. Eu acho que ele está assim. A carruagem vem para cá. Vocês que estão no perfurante vem aqui. Então veja os status da carruagem assim que ela começar a brigar, está vendo? Olha os status dela, atenção. Onde está a carruagem? Isso não é o que você está fazendo? Ainda não marcou que ela está lutando aqui. Por que? Carruagem.exe parou de funcionar. Vamos dar um tempo para ela, ela está tímida. E aí com a voz, está de atiração. Ah, agora atirou. Aumentou aí a força da arma. Velocidade, liderança. Sucesso. O que é isso aqui? 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 Muito bom. Ah, eu posso invocar também as arborosas agora. Sim, sim, sim. Levantem-se, raízes. E aí? Todo mundo está morto! Vem aqui vocês, Driebbs... Mais Driebbs aqui... Dá pra fazer um Druida Necromancer no D&D? Se o Mask deixar, eu acho que não tem nada que deixe você fazer isso no sistema. Mas dá pra fazer um Multiclass de Clérigo Maligna com Druida. O seu tempo chegou! Nosso tempo está agora! Reclare! Tudo bem! Chaltyr finalmente chegando aí com os reforços da superfície. Tirando em Chaltyr. Pera, ignora aí o maluquinho do... Fantasma, deixa as liga de brigar com ele. Que além de elas terem dano mágico pra que acerta o fantasma mais fácil. Elas são invocação, então se morrer, não tem problema nenhum. Que além das laminhas... As laminhas aí... A CIDADE NO BRASIL Se você não está muito grande, aí você culpa o jogo que por algum motivo teve a ideia brilhante de falar assim, olha, o seu senhor de exército, embora ele seja um humano igual esse humano aqui em espadachim, o seu senhor é mais alto que ele, não importa o senhor, ele sempre vai ser mais alto. E eu usava mod pra arrumar isso, só que ele não é compatível com outros que eu uso. Então... A gente vai me dar um pecado ao lado de a gente. A gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! Fute-me! Sim, tem uma animação que ela dá uma piruleta nos caras Perdi um dos ceifadores Acabam agendando mágico, né? Ainda é pegar um dos heróis ali O Belegar já foi de base Ainda não tem nada que me alcança! Ainda não tem nada que me alcança Tá quase aqui já O outro... Mortos A única facção que não faz sentido do Senhor ser mais alto é a dos orcs O chefe de guerra é o mais forte e o maior que dos orcs E sim, eles aumentam o tamanho quanto mais alto de adrenalina ganha, estilo Hulk Então, esse faz sentido, eu concordo totalmente Mas eu não sei porque eles colocaram isso para as outras Fica muito zoado você ter um anão lá Todos os anõezinhos Aí vem um giga-anão gigantesco Sem motivo nenhum Sendo que ele é um anão também Quebra muita imersão Quebra muita imersão Tá, eu vou acelerar aqui enquanto a gente... Baixa nesse cara aqui Que esses fantasminha é resistente, velho Sim, velho, então Faz uns meses que eu deixei de usar esse mod aí Porque ele tava conflitando com um overhaul de campanha do Henry Kemmler Por algum motivo ele bugava o HUD Não só com isso também Na campanha da Tileia, se vocês lembram Quando eu joguei Que eu recrutava um mago e ele aparecia com a aparência de um herói Skaven Lembra disso? Então, esse mod foi um dos que eu tive que tirar Para arrumar esse bug Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza